Uma outra imagem também que chamou muita atenção, né, porque parte de uma pessoa que deveria dar exemplo aí de segurança, né, de civilidade, e na verdade, inclusive, ele acabou preso nesse final de semana por causa dessa imagem que a gente vai mostrar agora. Pois é, um sargento do Exército Brasileiro foi preso após disparar vários tiros com uma pistola em um barco, no bairro de Ponta Negra. Você vai ver agora os detalhes, vamos lá. As cenas provam o quanto o sargento Marcos Vinícius, do Exército Brasileiro, está fora de si. Ele caminha em uma das ruas na área de hotéis e bares da badalada Ponta Negra. Já é madrugada, domingo, e o militar tinha acabado de sair de uma festa onde, usando a pistola, atirou no vaso sanitário do banheiro, deixando todos que estavam no local em pânico. Em seguida, o sargento saiu caminhando, nesse estado que acompanhamos nas imagens, cambaleando. E mais uma vez, usa a arma e atira em via pública. Vejam. Um grupo de turistas que caminhava no calçadão, correu para a pista ao ouvir o barulho do tiro. Ninguém se feriu. A polícia militar foi acionada por um motorista por aplicativo. O militar correu para o interior de um restaurante para se esconder, mas acabou cercado e preso. A arma usada por ele foi apreendida. E veja agora o momento em que, totalmente sem equilíbrio, com sintomas claros de embriaguez, o sargento caminha. O proprietário do restaurante, onde aconteceu o primeiro disparo, e o motorista por aplicativo, que se sentiu vítima, vieram aqui para a central de flagrantes também. O sargento da aeronáutica foi autuado e conduzido preso para o quartel. Nossa reportagem tentou entrar em contato com a assessoria de comunicação do exército, mas não obteve êxito. O sargento deverá responder também de maneira administrativa. Procedimento realizado na própria instituição. Rapaz, parece que ele não ia muito... Não estava muito bem, não. Ele estava cambaleando ali, né? Exatamente. O negócio ficou feio para ele. A imagem está mostrando, né, pessoal? Você está vendo aí na tela agora. Tem como só liberar essa imagem. Não sei se é essa possibilidade agora. E aí eu já vou observando o negócio aqui, né? Uma arma na mão, né? Uma arma em direção, em alguma direção. Pois é. E atira, olha, de novo aí, Lívia. Vamos lá. Vai cambale dentro ao lado, para o outro. O que a gente percebe aqui na imagem, levanta a mão agora, efetua um disparo. Ele atira, ele atira. Já tinha tirado no bar, né? No vaso sanitário, lá dentro do estabelecimento. É o que conseguiram filmar, não é no caso, né? Exato.